O que é uma base de nitrogenato? É porque eu estou coletando as letras nas bases de nitrogenato. Olha só, tem várias formas de se fazer essa representação. Eu vou tacar pimenta e eu não quero nem saber. Música Vamos lá, essa é a pergunta de Ganta. Não, porque não teve Ganta agora. É, eu não sei nada de Ganta! Vai, vamos lá. O Magan é uma rede neural capaz de criar amostras sintéticas, artificiais, a partir de uma distribuição já conhecida, que é a distribuição dos dados de treinamento. Depois dos cortes ela ficou animada, depois dos cortes ela ficou agitada, fiquei sabendo que você é maltrenhada, para, já pode ficar do nada. A gente tem o mesmo tempo que tinha antes. Na verdade a gente não tem mais o tempo que passou. Mas temos muito tempo, temos todo o tempo do mundo. Vamos então agora para a pergunta de número 10 e a última do quiz. Quais as imagens a seguir foram geradas artificialmente por metas de geração sintética de imagens? Essa daqui a gente vai colocar aqui na tela para vocês responderem junto com a gente. Eu vou ser boazinha com vocês e vou colocar uma imagem de cada vez para você poder pausar aqui no vídeo. Mas coloca sua resposta aqui na caixa de comentários antes de ver a resposta certa. Vê se não rouba, hein? Porque é tudo ilusão, nada é verdade. Inclusive essa pergunta rolou no show com ciência. Não foi show com ciência? Foi show com ciência? Eu vou fazer assim, ó. É... Duas colunas com falso verdadeiro. Ah, tá. Você vai fazer duas colunas de VF. Isso. Tá, vamos lá. Gente, eu estou me aproximando porque eu não enxergo direito. Muito difícil. Olgo, eu vou te bater. Essa é muito difícil. Ah não, que saco essa pergunta. Tá, eu respondi essa porcaria. Então, vou só... A gente mostra e depois... Beleza. Tá aí, ó. Então, vamos lá. Dá para ver? Dá para ver. Dá uma mexida... Beleza. Então, vamos lá. Letra A. Vira para mim. Senta direito no engano. Espera aí. Deixa eu contar aqui. É, vai lá. Eu posso colocar uma coisinha verde com a coisinha. Eu não confio. Tá, vai. Deixa eu ver. Se eu acertar alguma. Não sei. Alternativa A é real. É real? Errei. Então, vou botar vermelho. Alternativa B, que é logo abaixo. É fake. Fake. Eu errei. C. A C. Alternativa C é real. O quê? Não, é impossível. A pessoa não tem seu olho. É impossível. Olha esse fumo distorcido dessa imagem. Isso foi sintético. A letra D. A letra D é real. Ah, acertei alguma finalmente. A letra... É. Essa pertence. É fake. Droga. Acertei. Essa eu fiquei muito na dúvida. A letra F é fake. É fake? Caralho. A letra G é real. Ah, eu acertei fake. E a letra H é fake. Essa eu sabia. Essa é clássica. Essa é clássica. Essa é clássica. Eu acertei três. Eu acertei um, dois, três, quatro. Cinco. Cinco? Um, dois, três, quatro e cinco. Ah, desculpa. Eu pulei. Não. Olha, até eu tô me dando menos pontos, gente. Eu acertei cinco. Eu acertei três. Significa que a gente tava três a um, a gente empatou. Não, tava cinco a três. Não. Então, cinco a três ou três a um. Ela acertou cinco. Eu acertei três. A gente empatou. A gente empatou! Êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê. Tá vendo? E agora qual que é a... Eu errei três, você errou? Eu errei cinco. E aí? Não sinto pra mais Ruston. Ai, se dá mais forte pra mais Rustonê. Ah, tá. Eu errei cinco, então eu tomo cinco. E ela toma três. Vamos lá? A gente tá me vendo horrível. Não, ela é uma delícia... Mas ela é muito forte. Essa é de laranja, né? É uma delícia. Popopo, popopo. Mais. É. Mais um cortó, né? Para o terra de só três, eu devia fazer o outro, não. A gente está nessa terra para sofrer. O problema dessa pimenta é que ela fica em você. Ela gruda nas suas papilas gustativas. Eu vou ter uma gastrite miserável se a gente deixa feliz. Quando começa a queimar o esôfago, é que você chegou na gastrite. Obrigada. A gente precisa pegar a pimenta inteira. Para eu chorar, pelo menos. Você quer que eu ponha uma colher com as cinco pimentas? Você quer que eu ponha uma colher com as cinco pimentas? Não. Não, eu já estava na última. Você pode comer a sua. Eu como as minhas outras que faltam na colher. Tá. Mais sofrimento. Eu estou com um pouquinho de medo. Aqui, vamos lá. Eu estou com medo. Não foi uma boa ideia. Sinta a pimenta. Seja a pimenta. Viva a pimenta. Não foi uma boa ideia. Tá aqui, assim, ó. Eu vou aceitar esse aqui, que é mais levinho. É. E com esse aqui, a gente se despede. Vou me despedir com essa torta maravilhosa. Porque está queimando pra caramba. Pega pedaço de leite. Pega pedaço de leite. Então, gente, muito obrigada por ter. Obrigada a esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixem o like pra gente fazer outros vídeos queimando a língua. Nem tô quibando. É isso, gente. Um abraço e falou. Beijo no cocoro. Beijo. Tá queimando muito.